Não era fácil a vida de quem precisava emitir uma guia de ITBI. O contribuinte enfrentava dificuldades no processo de avaliação dos imóveis na cidade de Niterói. O processo para emissão da guia de contribuição era lento e presencial, ou seja, o contribuinte tinha que ir até a Secretaria Municipal de Fazenda para solicitar a guia e depois retornar para retirá-la. Além disso, a análise da guia era feita caso a caso, de forma manual e com prazo longo, gerando um alto custo de recursos humanos. Sabendo dessa problemática, a Secretaria de Fazenda desenvolveu em 2019 uma ferramenta para automatizar a emissão das guias do ITBI, com base no valor informado pelo contribuinte. Com o auxílio de Big Data, algoritmos foram desenvolvidos para avaliar se o valor informado pelo contribuinte está de acordo com informações obtidas de outras bases de dados, como as de sites de anúncios de venda imobiliária, de operações similares já tributadas pelo ITBI e as informações do valor venal do IPTU. Essa inovação permitiu que, hoje, aproximadamente metade das emissões sejam feitas na hora, lançando a guia do ITBI automaticamente. O processo também foi aperfeiçoado em caso de incoerência do valor informado. Nesse caso, o contribuinte deve enviar as informações complementares para o e-mail indicado no ato da solicitação, para abertura de um processo administrativo, até cinco dias úteis para ser analisado. Diferentemente de outros municípios, a Secretaria de Fazenda de Niterói não utiliza o valor do IPTU para o lançamento do ITBI, já que a ferramenta de Big Data se vale de outros critérios, além do IPTU, como mecanismo para uma pré-validação do valor de transação informado. Com isso, economiza-se tempo, permitindo uma análise mais justa e individualizada para os casos atípicos. De mãos dadas com a inovação, a Secretaria investe em ações que facilitam a relação com o contribuinte, somando qualidade, praticidade e celeridade na automação de seus processos. Com mais inovação e menos burocracia, a Secretaria de Fazenda contribui para a construção de uma cidade com fisco orientador e cada vez mais eficiente.